O Bolsa de Ideias de Negócio trouxe hoje uma ideia fantástica para você iniciar o seu negócio online. Para quem tem buscado através do marketing digital, empreendedorismo digital, começar o seu novo negócio. Aqui a gente sempre traz dicas, sempre traz ideias para ajudar você a montar o seu negócio do zero, inclusive do meu próprio passo a passo, tudo que eu fiz para chegar até aqui também com um negócio próprio, com esse canal, com o blog, enfim, e ganhando dinheiro na internet, tá? Mas a dica de hoje, quem cedeu para a gente, foi o Alex Vargas, uma pessoa que foi através dele que eu comecei no marketing digital e ele lançou um e-book, um e-book gratuito, que é o 10 Passos Únicos para o Seu Negócio Online. Através desse e-book gratuito, você vai ver 10 dicas exclusivas de como iniciar o seu negócio de uma forma bem prática. Eu conheci o Alex Vargas através do curso que eu comprei o Expert Dominante, mas agora ele compartilha com você através desse e-book gratuito, 10 Passos Únicos para o Seu Negócio Online. No capítulo 1, você vai ver como começar do jeito mais simples, no capítulo 2, o método para o sucesso, no capítulo 3, passos para a sua estrutura inicial, no capítulo 4, você vai ver como monetizar o seu projeto, no capítulo 5, como atrair milhares de pessoas, no capítulo 6, como criar audiência super eficiente, no capítulo 7, você vai ver como criar ativos, se posicionar e ser uma autoridade, no capítulo 8, a sequência que converte e transforma negócios, no capítulo 9, multiplicação, crescimento e expansão e no último capítulo, capítulo 10, o Expert que domina. Gente, eu super indico qualquer produto, qualquer e-book, enfim, tudo que o Alex Vargas cria, porque é de qualidade e esse aqui é um e-book gratuito disponível para você baixar agora, no link que está aí na descrição, é só você clicar e baixar o seu e-book, se deletar e começar também o seu negócio online, tá? Se você gostou desse vídeo, se essa dica vai te ajudar, deixa aí o seu curtinho para ajudar a divulgação aqui do canal, se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu, compartilha esse vídeo com as pessoas, com seus amigos, com seus parentes, enfim, compartilha aí com todo mundo, segue a gente nas redes sociais, deixa suas sugestões de vídeo aí nos comentários, é isso, eu fico por aqui, bons negócios e até o próximo vídeo!